Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Cancun e de vários outros blogs do mundo todo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como economizar muito na sua viagem a Cancun. É um vídeo bem completo, bem bacana, com todas as dicas e o passo a passo pra você planejar toda a sua viagem a Cancun, economizando muito em tudo mesmo. Então fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, diretas e sem enrolação. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá. Bom, Cancun é um destino sensacional, pode ter certeza que sua viagem vai ser incrível, é um dos lugares que a gente mais gostou do mundo mesmo. Então a gente vai ensinar aqui como você planejar toda a sua viagem, do começo até o final, contratando todos os serviços, aluguel de carro se você for alugar, seguro viagem, hospedagem, a passagem aérea, o chip de internet e também como economizar muito lá nos passeios, nas compras, nos restaurantes, enfim. Todas as dicas pra sua viagem ser bem completa, você conseguir montar ela inteira e economizando o máximo em tudo e dá pra economizar muito mesmo. Bom, a primeira coisa que vai influenciar bastante a sua viagem a Cancun é a temporada. Diferente de outros destinos, a temporada não influencia tanto. Por exemplo, se você vai pra Paris ou pra Orlando, se você vai nas altas temporadas, os preços são muito mais caros mesmo. Mas em Cancun não dá tanta diferença. É mais caro, mas não tanto, porque lá faz um tempo agradável durante todo o ano. Então não existe um mês ruim pra você ir pra Cancun. Então tente evitar a alta temporada, que é dezembro e janeiro, que são as festas de final de ano. Lá fica lotado, os preços sobem muito. E os meses também de fevereiro e março, porque é como se fosse o inverno deles lá, mais ou menos. Aqui não tem chuva, é uma época que não tem chuva. O tempo é muito bom, muito agradável, então fica bem cheio também. De maio a novembro é considerada a baixa temporada em Cancun. Você viajando nesses meses, você já vai começar economizando bastante e vai pegar tudo mais vazio. Você acaba aproveitando muito mais a sua viagem. E o primeiro ponto que você tem que fazer aí a contratação pra começar o planejamento da sua viagem é a passagem aérea. É o primeiro item e é um dos mais caros mesmo. Não tem como fugir muito disso, mas dá pra economizar bastante sim. Você consegue primeiro... Nossa dica principal é pesquise em todas as companhias aéreas, porque tem algumas que geralmente põem promoções, preços mais baratos. Então faz uma busca completa em todas. A gente tem uma ferramenta muito bacana que a gente usa, que é um site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você clica aqui em mostrar mais. Eu vou deixar esse link com todos os outros que eu vou citar aqui no vídeo, listadinhos aí explicado pra vocês. Esse site, ele reúne todas as companhias. É um buscador de passagem aérea. Você pesquisando por ele, ele já vai te dar todas as passagens disponíveis pra Cancun naquela data que você quer. E os melhores preços. Eles conseguem preços muito bons. Nas últimas viagens, a gente conseguiu pegar preços bem abaixo aí do que a gente estava encontrando. Então, é uma ferramenta bacana. Pra Cancun, não tem voo direto. Só tem um que era operado pela Gol e ainda está operando, às vezes, que é de Brasília. Mas o resto, todos têm uma escala. Então, é normal dar umas 12 horas de viagem contando já com a escala, com a parada. Mas é bem tranquilo. É super fácil. Outras dicas rápidas pra você economizar na passagem. Voos de final de semana, geralmente, são mais caros. Os voos noturnos também costumam ser um pouquinho mais caros. Então, tenta pegar alguns outros. E voos com mais conexões são mais baratos também. Se você não se importa com o tempo de viagem, você quer economizar muito, vê aí os voos que têm duas escalas, que acabam sendo mais baratos do que os que têm apenas uma. Outro item importante aí pra você considerar na sua viagem a Cancun, que é geralmente o item mais caro, que vai ocupar a maior parcela do seu orçamento, é a hospedagem. Todo mundo sabe que Cancun é o lugar que tem aqueles hotéis, resorts maravilhosos. E a boa notícia é que eles são baratos. Não é que são baratos, é que são baratos comparado aos outros lugares do mundo. Um hotel resort no estilo Cancun, 4, 5 estrelas, você pegaria nos Estados Unidos, na Europa, em outro lugar, você pagaria muito mais caro. Quase o dobro do preço. Então, o custo é baixo sim. Então, é uma oportunidade bacana pra você tentar vivenciar uma experiência num hotel bacana. Tem as opções all-inclusives. A gente fez um vídeo só disso, porque muita gente tem dúvida. O all-inclusive lá, sim, você paga um pouco mais caro na hospedagem, mas quando o hotel é all-inclusive, você tem tudo incluso. Bebida, café da manhã, comida o dia inteiro, bebida alcoólica e não alcoólica. Então, você acaba não gastando nada quando você tá dentro do hotel. É uma opção bacana pra quem quer curtir bastante o hotel, ficar bastante lá, mas também você precisa ver direitinho se vale a pena ou não. Calcula aí o preço, quanto daria a mais um hotel all-inclusive do um não e all-inclusive. Dê o seu estilo de viagem, assiste o nosso vídeo que acaba esclarecendo bastante também. E aí você decide. Mas, no geral, a hospedagem em Cancun não é cara. E se você quiser economizar muito, agora vamos falar de localização, que é muito importante pra você aproveitar a sua viagem a Cancun. Existe a Zona Hoteleira, que é a principal atração turística de Cancun. É lá que estão quase todos os hotéis famosos aí, turísticos. Tem muito hotel. É uma costa, vocês vão ver. É o formato de um set, conforme vocês podem ver aqui no mapinha. E ali estão espalhados todos os hotéis e tem as principais baladas, bares. É lá que tá a Balada Cocobongo, que é um ponto turístico famosíssimo lá de Cancun. É lá também que estão os shoppings, os principais shoppings pra fazer compra. Então, é uma zona turística que é a zona que a gente recomenda pra você se hospedar. Ainda mais se for sua primeira viagem pra Cancun. A gente acha que lá é o lugar ideal pra você se hospedar. E tem opções baratas se você seguir algumas dicas aí que a gente vai dar. Mas se você quiser economizar muito mesmo, se você é daquele perfil muito econômico, tem a opção mais barata que é no centro de Cancun. Você vai sair um pouco ali da praia, vai um pouquinho mais pro meio de Cancun. Você consegue opções muito mais baratas mesmo. Mas você não vai curtir aquele clima de praia de Cancun. Você vai conseguir fazer os passeios, tudo. Mas você acaba ficando um pouquinho afastado dessa zona turística que é um pouquinho da essência, da animação do agito de Cancun. Uma dica importante aí que vai fazer você economizar bastante na hospedagem é antecedência. Gente, antecedência na hospedagem, na passagem aérea e no aluguel de carro acaba influenciando muito. Por quê? Os hotéis, conforme vão acabando os quartos, eles vão jogando preço lá pra cima. Então, conforme vai passando o tempo, os melhores hotéis vão se esgotando, os mais baratos vão se esgotando e vai sobrando as opções piores. Então, faz com a maior antecedência possível. A gente conseguiu fazer um mapinha bem bacana personalizado pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link. É no buscador de hotéis que a gente utiliza pra fazer nossas viagens, que é o maior buscador do mundo. Com certeza vocês conhecem. Porque eles sempre têm os melhores preços. Então, a gente colocou um mapinha, você clica, já vai abrir o mapinha dessa área que a gente julga ser a melhor localização. Você ficando dentro desse mapinha dessa área delimitada, você vai estar na melhor localização possível. Então, você joga a sua data, vê os hotéis que tem dentro dessa região e você com certeza já vai achar um ou outro muito bom, muito barato. Aí um 4 estrelas, que lá 4 estrelas é barato, não é muito caro. Até um 5. A gente, a primeira vez que ficou no hotel 5 estrelas, foi em Cancun que a gente conseguiu ter essa oportunidade, porque é muito mais barato do que nos outros lugares. E o bom desse buscador é que você tem o cancelamento gratuito. Então, a dica entrou, já faz a reserva com a maior antecedência possível, já garante um preço bom. Se mais pra frente você quiser trocar de hotel, de região, de quarto, enfim, você cancela e faz uma nova reserva. Mas garante, porque os preços aumentam muito mesmo. Outra dica bacana é o chip de internet. Pra você usar o celular em Cancun, ou você vai ter que usar no Wi-Fi do hotel, a maioria é pago, você tem que pagar pra usar o Wi-Fi dentro do hotel. Só que você sai muito de Cancun, você vai fazer muitos passeios aí ao redor da cidade, você vai pras compras, você vai ficar saindo e voltando do hotel. E aí, a internet, você precisa ter um cartão chip pré-pago. Na verdade, você consegue se você ativar o Home Internacional da sua operadora aqui do Brasil, mas é a pior opção possível mesmo. O custo é muito alto, a conta acaba vindo uma fortuna, é sempre a pior opção de longe. Então, compra um chip pré-pago. Você pode comprar ou lá em Cancun, quando você chegar lá. A gente não recomenda, porque dá muito trabalho, é difícil a comunicação com eles pra configurar o celular, você acaba perdendo tempo ali e não é tão fácil. A gente sempre compra aqui do Brasil já. Tem algumas empresas que vendem o chip internacional, que é muito bom. Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de uma empresa aí que a gente tá usando o chip deles nas nossas últimas, acho que 10, 12 viagens, porque eles são muito bons e funcionam em todos os lugares mesmo. O atendimento é excelente. É uma empresa brasileira. Você entra no site deles e em 4, 5 minutos você faz a compra e você recebe em casa o chip. Em alguns dias eles enviam super rápido. Você chega lá, coloca no seu celular e pode usar a internet tranquilamente. Então, é a opção mais barata, a opção mais prática e você vai utilizar muito o hotel em Cancun. Seja pra fazer os passeios, pra usar o GPS, localização. Se você for alugar o carro, você consegue usar o celular como GPS. E lógico, pra postar as coisas nas redes sociais, se comunicar com as pessoas. Então, compra seu chip aqui no Brasil, que acaba sendo muito mais fácil. Ainda falando aí do planejamento da viagem, um outro item que você tem que contratar é o seguro viagem internacional. Se você não contratou, não sabe o que é, gente, pelo amor de Deus, contrata. Não saia do Brasil sem um seguro viagem, porque ele é importantíssimo. Ele vai te cobrir de qualquer despesa que você pode ter no exterior. Seja uma assistência médica, uma consulta médica, uma internação que é caríssima. Uma internação custa realmente uma fortuna nos lugares fora do Brasil. Tem cobertura pra extravio de bagagem, pra perda de bagagem no aeroporto. Tem várias coberturas e é barato. A gente utiliza sempre um comparador de preços. É igual o comparador de passagem aérea e o de aluguel de carro que a gente vai comentar. Que ele compara em todas as locadoras e te mostra todas as opções. Ele faz uma pesquisa pra você e consegue os melhores preços disparada. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Com ele, a gente acabou conseguindo na última viagem, que a gente ficou quase uns 10 dias em Cancun, um ótimo seguro por R$120, R$130. Varia um pouco por causa do dólar e da época, mas dá uma olhada porque vale a pena pra você viajar tranquilo. Não tente economizar com isso e não fazer um, porque você pode ter muitos prejuízos sim. E é super fácil e rápido. Em menos de 5 minutos, você contrata, coloca seus dados, recebe por e-mail e já pode imprimir a pódice pra levar junto com você na viagem. Ah, lembrando que Cancun não precisa de visto, tá gente? O brasileiro só precisa do passaporte. Você tem no Passaporte Vale do Brasileiro, você pode entrar em Cancun tranquilamente. Então, faça o passaporte. Quem ainda não fez, custa R$260 e é muito rápido, muito fácil. É muito mais fácil do que o visto pros outros países. Então, o passaporte é rapidinho, entra no site da Polícia Federal, você já faz tudo por lá. Ah, e se vocês tiverem qualquer dúvida aí mesmo, por mais besta que seja, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um direct, uma mensagem pra gente lá nas redes sociais, que a gente ajuda com o maior prazer mesmo. Segue a gente lá, que a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com a nossa pequena, que é um barato. Então, segue a gente lá, o que você tiver de dúvida, vai mandando, a gente vai conversando, a gente ajuda mesmo. Aí, pra terminar os serviços, vai, que você tem que contratar e planejar pra sua viagem, pra gente ir pras dicas dos passeios, das compras, das coisas que você vai fazer por lá, tem o aluguel de carro. O que acontece? Muita gente acaba alugando carro em Cancun. Não vou dizer que ele é tão essencial que em outros lugares, por exemplo, Orlando, Califórnia, Itália, né? Esses lugares, assim, você precisa do carro. Em Cancun, você até consegue se virar sem, mas lá é muito barato. O diferencial mesmo de Cancun e do México todo é o preço. Foi o aluguel de carro mais barato que a gente alugou, de verdade, no mundo todo. Acho que foi Chile e México, então foi muito barato. As pessoas alugam por causa disso. Você aluga lá no aeroporto, a dica é essa. Não aluga empresa pequena. Tem umas empresas pequenas que fazem promoções, mas dá dor de cabeça, a gente já teve vários relatos. Então, contrata nas locadoras grandes que estão no aeroporto, que são empresas boas, que você já vai economizar bastante. Por quê? Você chegando no aeroporto, você vai precisar de um translado ou de um táxi, Uber, para ir até o hotel, certo? Esse trajeto até o hotel e a volta depois para o aeroporto já vai dar praticamente metade do seu aluguel de carro, porque ele é muito barato. Então, as pessoas alugam mesmo. A maioria dos hotéis, dos principais hotéis aí, os maiores e os que a gente costuma sempre ficar, que são os mais turísticos, eles têm um estacionamento grátis. Então, você chega, deixa o carro lá, mesmo que você não use alguns dias, que você for ficar aproveitando muito o hotel ou faça passeios depois com alguma empresa que vai de ônibus e volta de ônibus, ele vale a pena por causa do trajeto e para você fazer depois um ou outro passeio, conhecer as praias que estão lá perto, ir até Tulum, que é rapidinho também, é uma horinha e meia, duas horas. Então, tem vários passeios bacanas aí para você fazer com o carro e para usar por lá também, para ir nos shoppings que são perto, tudo. Acaba facilitando muito, você não precisa ficar esperando os ônibus, pegando ônibus, que tem os ônibus, você consegue utilizar, mas com o carro acaba sendo muito mais fácil mesmo. E a dica do carro é o comparador. Igual do Seguro Viagem, a gente usa o comparador. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um comparador de carros, que é o maior comparador do mundo. Eles comparam em todas as locadoras que existem em Cancun e te dão os melhores preços mesmo. É mais barato que se você fosse contratar nessa locadora, porque eles têm negociações fortíssimas pelo alto volume de reserva que eles gerem. Então, usa o comparador que você vai conseguir preços melhores ainda. Dá uma pesquisada só por curiosidade, você vai ver aí que o valor realmente é muito baixo e vale muito a pena. E para alugar, você só precisa ter o seu passaporte e a sua carteira de habilitação brasileira válida. Então, confere se a data de validade está em dia. E agora, outro item que vai fazer muito parte da sua visita a Cancun, são os passeios. Cancun é um destino que você vai fazer muito passeio turístico mesmo. Tem muita coisa bacana fora de Cancun para você visitar. Então, são passeios longos aí que vão ocupar quase um dia inteiro da sua viagem. Então, já se programa, pega bastante dias para você conseguir aproveitar tanto o hotel quanto os passeios, porque tem bastante passeio bacana. Tem o Tichen Itza, por exemplo, que é uma das sete maravilhas do mundo que você tem que visitar. Só que fica 3, 4 horas de viagem. Então, você vai gastar praticamente o dia inteiro para ir até lá, para voltar. Tem ilhas, tem a Isla Mujeres, que é muito bacana, que fica pertinho de lá. Tem a Cozumel, que é uma ilha que é eleita uma das mais bonitas do mundo para mergulhos. Você pode fazer o snorkel lá, o mergulho, que é muito bonito, é sensacional. Tem o X-Caré, que é um parque arqueológico sensacional. É um lugar muito bonito que você pode fazer várias atividades, mergulhar com peixes, ver vários animais dos mais variados tipos. Tem a raya, tem tubarão, tem jacaré, enfim, tem tudo. É um lugar lindo mesmo, você gasta o dia inteiro lá. Então, você tem que se programar direitinho porque tem muito passeio e tem que incluir isso no seu orçamento. Porque, gente, não adianta. Você vai ter que fazer. Tem também o nado com os golfinhos, que é muito característico de quem vai para Cancun. Todo mundo quer voltar com aquela foto beijando o nariz do golfinho. Então, dá uma olhada porque você vai ter que incluir os passeios. Não tem jeito. Mas tem uma forma de economizar. Duas formas. Uma, se você estiver com o carro e se sentir confortável de fazer os passeios, você pode só comprar o ingresso da entrada. Você já vê pela internet antes compra. E você vai direto com o carro, se a aventura ali vai. E tem outra opção que a gente gosta muito, que a gente acha que acaba sendo melhor e mais tranquilo, que são as agências de viagem. A gente, na última vez, a gente conheceu uma agência muito boa que é de brasileiros. Isso foi bacana. Eles são muito bons e conhecidos lá em Cancun. Então, eles ajudaram a gente a planejar todos os passeios. Eles fazem todos os passeios de Cancun. E eles são muito bons. Então, você consegue fechar todos esses passeios com eles. E o que acontece? Acaba sendo muito mais barato do que se você fechar lá na hora. Todo hotel tem uma agênciazinha de viagem lá embaixo que você vai ver que eles fecham os passeios. Mas é sempre mais caro. É lógico que eles estão lá. Eles sabem que a pessoa já está lá, vai fazer de qualquer jeito o passeio e acaba cobrando mais caro. Você comprando antes pela internet, comprando com essas agências, é sempre mais barato. E você não paga o IOF de 6,5%. Porque lá a transação é em pesos ou dólar. Então, você paga esse IOF. Então, são várias coisas que fazem o passeio ficar mais barato e mais fácil também. Para você já viajar com o seu cronograma certinho, com os ingressos dos passeios em dias, para não se preocupar com isso lá também. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa agência. Eles são muito bons. Você preenche lá seus contatos. Eles vão entrar em contato através do WhatsApp. Eles te ajudam a montar todos os passeios. Te explicam tudo direitinho. Eles têm todos esses passeios. O barco, os transportes deles são muito bons. Eles buscam sempre na porta do hotel e depois te deixam no hotel. Então, para fazer esses passeios mais afastados, esses passeios que envolvem uma estrutura maior, eles conhecem tudo. Acaba valendo muito a pena. Dá uma olhada lá. É um pouquinho caro esses passeios, porque são passeios muito legais e que envolvem uma experiência muito bacana. Então, não tem como fugir disso, mas dá para economizar bastante com essas dicas. Agora, a dica das compras. A gente sempre que faz esse vídeo de como economizar nos lugares, a gente dá várias dicas para economizar bastante em compras. Em Cancun, é muito difícil você conseguir economizar, porque não tem muitos outlets, lojas de departamento, esses lugares que têm roupas muito mais baratas. Eles têm um outlet lá, só que a gente não achou muito mais barato que os shoppings. Então, a nossa dica é, se você quer fazer compras, vai nos shoppings mesmo. Na zona ateleira, tem dois muito legais, que é o La Isla e o Kukukan, que eles são lindos, maravilhosos. O Kukukan é o mais bonito de todos. Ele é super moderno, é muito legal para você passear e conhecer. E lá tem todas as lojas que a gente conhece. Nike, Adidas, Puma, Calvin Klein, Victoria's Secret, Forever, ATM, que é muito boa, tem roupas baratas, é uma loja bacana para você conhecer se você ainda não conhece. Enfim, tem várias lojas, então não tem muito o que fugir. O que tem também é um imposto que todo turista pode receber de volta, que é em torno de 9% nas compras. Então, você indo numa loja e comprando o valor mínimo que eles cobram, todas as lojas já tem o adesivo, já tem lá no balcão, eles te informam direitinho. Você comprando um determinado valor mínimo, não pode ser qualquer compra, é um valor acima de um valor X naquela loja, você recebe esse Tax Refund, que é igual na Europa também tem, mas lá é diferente. Lá em Cancun chama Tax Back, então você vai ver o Money Back, mas você vai ver facinho ali no balcão, no caixa na hora de pagar, a loja já te dá perguntas se você quer, você fala que quer, ela já te dá a notinha fiscal, tudo preenchido certinho, o envelopinho, você junta todos e no aeroporto de Cancun você vai lá na cabine que tem deles e já troca e pega seu dinheiro de volta. Então, isso é bacana também, acaba ajudando a economizar um pouco. E uma dica também é não comprar as coisas nos lugares turísticos, você não deixa para comprar as lembrancinhas, as coisas que você vai querer trazer para as pessoas, lá nas lojas mais de rua, nas lojas menores, no hotel acaba sendo sempre mais caro também, se você quer bebida, vai até o Walmart, se você estiver de carro, o Walmart é pertinho de lá e é muito barato, tequila, bebida, vinho, tem várias coisas que são muito baratas e diferenciadas, que é bacana de trazer e são bem mais baratas que se você comprar nessas lojas mais turísticas do centro. E uma dica que a gente é ao contrário, é para você não economizar, porque não vale a pena, nos vídeos que a gente faz da Europa, a gente sempre dá a dica da água, porque a água da torneira lá é tratada, você pode tomar à vontade e a água mineral que vem em garrafa custa muito caro, então a gente fala, não compra água e toma água da torneira, que é de graça nos restaurantes. Lá em Cancun e no México todo é diferente, não tome água da torneira porque não é tratada e a gente ouviu muito o caso de gente que acabou passando mal, então custa um pouquinho caro, você vai ter que pagar um pouco para comprar água lá, mas compra água de garrafa, que é com certeza a melhor escolha. Uma dica bacana aí, se você quer nadar com os golfinhos também, é para economizar com as fotos. Gente, a hora que vocês terminarem o passeio, porque as fotos não estão inclusas no valor do passeio, você acaba conseguindo negociar com o cara, o cara vai te mostrar, vai te chamar lá e vai te mostrar as fotos. Eles começam metendo a faca mesmo, para a gente eles chegaram pedindo R$1.200 por 15 fotos, a gente falou nem pensar nada, eles vão baixando, 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 porque eles sabem que as fotos já estão lá, eles não vão ganhar nada se você acabar não comprando, então eles vão jogando preço, finge que você não está interessado, vai embora da lojinha lá que você consegue reduzir até chegar num preço justo. Também não é bacana extorquir tanto porque é o trabalho deles, então vê um preço que você acha justo e tenta negociar até esse preço que acaba dando uma bela de uma economia também, não compra logo de cara. E um outro item que a gente também acha que não vale a pena economizar tanto, é as chips, as gorjetas lá, eles chamam de propina, no Brasil é gorjeta, Estados Unidos é chips, lá chama propina, então se eles falarem propina, não se assusta que não é propina aqui do Brasil, que a gente acha que é uma coisa errada, não, a propina lá é muito cultural deles, é que nos Estados Unidos, tudo eles dão propina para os funcionários, então no táxi, os guias turísticos, os passeios, os bares, os barmans que vão te servir os drinks, nos restaurantes, sempre dá gorjeta depois porque é cultural deles, eles não entendem isso do brasileiro de às vezes não dar, não pagar, não deixar a gorjeta lá, porque eles nasceram lá e a cultura deles é essa. É lógico que não é obrigado, não é lei, mas a gente, a nossa opinião é que se você está no lugar, é bacana você seguir a orientação, a cultura daquele lugar e se adaptar a isso, né? Mas vai de cada um também. Nos restaurantes é de 18% a 20% se você achar bacana, então no final da continha às vezes já vem, você assina lá, já paga com cartão. Nos táxis, geralmente se você deixa uns 2, 3 dólares, já está ótimo e se você também, os guias que fazem às vezes o passeio inteiro com você que são muito bons, dão muita atenção, o pessoal quando acontece acaba dando aí uns 5 dólares, você vê gente, às vezes o americano que tem essa cultura de tips, o pessoal dá às vezes 10, 20 dólares mesmo porque eles gostam, eles acham que esse é o modo que funciona e faz as pessoas prestarem serviços melhores, e a economia geral e as pessoas que realmente trabalham ganham realmente um pouquinho mais de dinheiro do que as que não trabalham e não se esforçam tanto. E a última dica, sendo bem sincero gente, a dica que menos vai fazer você economizar que é o câmbio. O câmbio, a margem das corretoras de câmbio é muito baixa, então não é um item que você vai conseguir economizar muito como por exemplo o aluguel de carro, seguro viagem que você usa aqueles comparadores e você vai economizar muito mesmo, é uma quantia significativa. No câmbio não é tanto, mas algumas dicas que a gente dá, muita gente fica em dúvida se leva o peso, se leva o dólar, a gente recomenda sempre que você leve os dois, porque você só vai gastar dinheiro e vai pagar mais se você comprar na outra moeda. Então por exemplo, se chegou numa loja e o produto custa 20 pesos, se você quiser comprar em dólar, eles pagam, aceitam em dólar, claro, eles aceitam em dólar em todo lugar, só que eles vão fazer a conversão deles na hora, que é sempre pior do que a conversão do mercado, então você acaba perdendo dinheiro aí. Então vai com um pouco de dólar, vai com um pouco de peso e paga sempre naquela moeda. Se tiver em dólar, paga em dólar, se tiver em peso, paga em peso, porque onde você vai perder dinheiro mesmo é quando eles fazem a conversão deles para aceitar a outra opção. E uma dica que ajuda um pouquinho também a economizar no câmbio é comprar em espécie, o dinheiro em espécie, viva a notinha. Quando você compra o dinheiro ou o dólar ou o peso em nota mesmo, em papel, você não paga os 6 e pouquinho por cento de OF, então você acaba economizando esses 6 e pouco por cento, é muito bom. Mas não dá também para comprar tudo em dinheiro, porque senão fica muito dinheiro até arriscado, você viajar com aquele bolo de dinheiro no bolso, você vai ficar preocupado, você corre o risco de ser roubado, de perder, acaba não valendo muito a pena, pelo menos a gente acha. Se você é tranquilo, compra tudo em papel mesmo que é muito mais barato. A gente gosta sempre de viajar, a gente leva uma quantia em dinheiro, geralmente a gente leva uns mil dólares aí, nesse caso a gente divide um pouco entre pesos e dólar, mas aí o restante te leva ou no cartão pré-pago internacional, que é aquele que você carrega um tanto de dólar, ele já fica fixo ali, que é aquele cartãozinho que você carrega, então você carrega por exemplo 500 dólares, 300 pesos, o que for, você vai com aquele valor fixo, ele não varia, mesmo se o câmbio subir e descer, você está com aquele valor já naquela moeda. Ele funciona em todas as lojas porque ele é ou master ou visa, então todo lugar aceita eles, é muito bom para quem quer controlar o dinheiro. E também tem a opção do cartão de crédito para quem gosta de acumular milhas, porque o cartão de crédito é sempre mais caro, não tem jeito gente, a variação cambial sempre é mais alta, as taxas são maiores, mas para quem gosta de acumular pontos acaba sendo uma saída. Então a gente utiliza sempre os três, a gente leva tudo de prevenção, o cartão habilitado de crédito para se precisar, o dinheiro pré-pago, vê direitinho o que você prefere. E não dá para comparar tanto porque não varia muitos preços, a gente sempre compara em umas duas agências, essa é a dica, compara em umas duas, vê qual está melhor e contrata. A gente sempre usa uma que é muito boa, uma das maiores do Brasil, a gente vai deixar o link aqui embaixo, você entrando no site você já vê a cotação, já coloca lá, você já pode fazer o cadastro e comprar, quero comprar tanto em espécie, tanto no cartão pré-pago, em poucos dias um portador, isso que é bom, é de segurança, você não precisa ir em um lugar para sair da casa de câmbio com aquele monte de dinheiro que infelizmente no Brasil é um pouco visado e não é tão seguro, eles já te levam em casa, então você recebe em casa um portador que vai até você e já te leva o dinheiro, o cartão, você já tem tudo na mão, é muito mais prático e muito mais seguro. E todos os itens que eu citei no vídeo, gente, está aqui na descrição do vídeo, então guarda esse vídeo, salva aí nos favoritos para você quando precisar, usa todos esses links que vão ajudar você a planejar toda a sua viagem mesmo, são os serviços mais baratos que a gente já pesquisou bastante, então a gente usa eles, compartilha, porque realmente são os melhores. Se você quiser mais a fundo também na sua pesquisa, visita o nosso blog, o dicasdecancun.com.br, são mais de 700 matérias de tudo, de Cancun e do México aí para você se planejar. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixa de assistir também os outros vídeos, tem vídeos muito bons de Cancun, tem o Dual Inclusive, se vale a pena ou não, a gente fez uma análise inteira, tem a questão do câmbio, tem a questão do que fazer em Cancun, tem os cinco passeios principais para você fazer em Cancun, porque tem muito passeio, a gente explica a cada um como funciona para você escolher direitinho, então tem muito vídeo bacana. Então eu vou deixar a playlist aqui do lado que tem todos esses vídeos para você assistir e se organizar antes da sua viagem. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma boa viagem.